Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed, eu vou voltar aqui onde é que eu estava, vou dar uma olhada nos pokémons que tem por aqui, para ir acrescentando a minha Pokédex, os que não forem repetidos, obviamente. Opa, apareceu uma Ekans, aí nessa Ekans eu vou tentar dar um golpe Karate, boa, que já não é muito efetivo, e ela chega e olhou para mim e já diminuiu meu HP, meu ataque quer dizer, então, mesmo com 14 levels de diferença, o golpe não foi suficiente para matar. Inclusive, eu tenho que comprar Pokébola, né? Opa, ficou. Bem, aparentemente só tinha Ekans mesmo, então vida que segue, vou aqui de novo rapidinho, ô desgraça da minha frente, rapidinho recuperar meu HP, e agora vou começar a subir, subir para lá. Tem que encontrar com o Bill, opa, nem sabia que ia ter batalha. Ei, Mediocre, você ainda está lutando nessa redondeza? Estou indo bem, já peguei um monte de Pokémon forte e esperto. Deixe-me ver o que você pegou, Mediocre. Opa. Deu sim. Olha, eu pedi outro. Hummm. Eu vou tentar um mega chute, que às vezes ele mata em uma porrada. Hummm, errou. Eu vou tentar de novo, porque eu sou persistente. E eu sou besta. Burro. Hummm. E eu vou tentar pela terceira vez. Sou besta. Hummm. Eu vou tentar pela quarta vez. Eu sou besta. Hummm. Eu vou tentar pela última vez, né? É. Pela última vez. Eu tentaria. É, é isso aí, né? Então eu vou trocar pelo Pikachu. Porque ele é elétrico. E vai descer o pau nesse voador de merda aí. Oh meu Deus. Não foi efetivo. Eu só fiz isso pra poder trocar por lá, Gautilcha. Sem que... Tivesse um grande problema. Vamos lá. Eu vou usar brasas. Para de usar essa mena de ataque ridículo, bicho chato. Aê, otário. Ah. Tinha que ter ficado queimado. Aê, otário. Aê, otário. Aê, otário. Aê, otário. E tá cheio de bicho. Hummm. Hummm. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar ele não, hein. Eu vou tentar deixar ele queimado. Então, não sei lá. É, é só me ferrar. Mas acabou que até aguentou bem, né, mano. Vou de noia caco. E rezar para ele ter se recuperado das gigantescas quantidades de areia na cara. E recuperou mesmo. Tá tranquilo. Ah, um abro, pelo amor de deus. Não posso nem me agachute. Então, é igual fúria mesmo. Eita. Ah, mas ele não pode usar o único ataque que ele tem, então. Hummm. Ih, otário. O cara é psico, perdeu para um lutador. Porra, ratatá agora. Tá de sacanagem, cara. Tô uma vergonha na cara. Cheio de pokémon, mania. Na verdade, não, né. Só um tá com... E tá com Pidgeotto, né. Então, Pidgeotto é um Pidgeotto evoluído. O Pidgeotto tá meio um merda. Em questão de raridade, né. E aí, calma. Você já ganhou. Obviamente, já ganhei. Ei, adivinhe. Eu fui no Biu e consegui fazer ele mostrar seus pokémons raros. Minha Pokédex ganhou um monte de páginas. Afinal, o Biu é famoso por ser um pokémoníaco. Ele que inventou o sistema de armazenar pokémon. Se você está usando esse sistema, agradeço a ele. Bem, é melhor eu ir. Até mais ver. Ah, sim, certo. Sinto muito com você. Não, é sério. Você sempre está pra trás. Então, eu vou lhe dar algo que fazia no favor. Mini agenda? Ah, pra falar com os outros. Ah. Vou subir essa desgraça. Eu vou botar logo... Esse doideiro aqui na frente. Que o Markkart já está muito poderoso. Ah, não aguento mais esses caras de inseto. Na verdade, parando pra pensar agora, ele é de fogo. O ginásio daqui é de água. Então, acho que não vale tanto a pena opar ele agora não. Vou deixar ele só a level 20. E depois focar no... No RK. Que, pelo menos, assim... É, ele não tem vantagem, mas não tem desvantagem também. Exceto se, sei lá... Se tiver umas Starry ou Star Mine com ataque psíquico foda. Hum, o Dish é bom pra matar, hein? Boa. Taca fogo, risa e desgraçado. Aê. Ah, o Smooth Cream é uma merda. Não, odeio o toque assim. Acho mó... Acho mó... Sei lá, mano... Injusto, ridículo. É pra quem não se garante na porrada. Nem na sinuca. Não, não. Ah, mano... Eu odeio o Best Post também. Dá muito pouca XP. E... Pô, eu queria ele um pouco mais evoluído, sabe? Pô, pior que eu não tô lembrando como é que é o App in Bell. App in Bell que, tipo, é a evolução... Antes do... É... 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 É a primeira evolução do... Do... Desproch, que depois vira... Víctor Bell. Não tô lembrando como é que é o App in Bell. Acho que é... Ah, não. Lembrei, sim. Só tem cara de imercil. Mas, enfim. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. É... Não se esqueça que o save, até essa exata parte, vai estar disponível para download aqui embaixo na descrição. Então quem tiver interesse aí, fique à vontade, sirva-se. E é isso, até o próximo episódio, é nóis!